E aí galera do canal, beleza? Pedalzinho hoje, estrada do contorno. Sense Fan Evo, mais testes aí. Deu ruim minha, meu câmbio dianteiro deu ruim, não sei o que houve, que parou de funcionar, não sei se o cabo afrouxou, não tá trocando mais. Aí eu peguei a chave, botei na pesada ali, deixei na pesada, né? Deslatadorzinho nasal, na respirada é melhor no pedal. Galera, essa aqui é a famosa estrada do contorno, tô gravando esse vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui uma paisagem que a galera ama tirar foto. Aí eu achei bem interessante, aí muita gente já perguntou pra mim, os lugares de ângulos que são mais bonitos pra pedalar e tal, mais seguros e tal, e a estrada do contorno é uma volta bem interessante de fazer. Na minha opinião, é bem segura, só tem que tomar cuidado mesmo com os carros, então é uma questão de assalto, essa parada não tem, é bem raro acontecer, é bem difícil. Mais cuidado com os carros, mas o fluxo de carro é bem baixo, então eu considero um lugar seguro. Quando o fluxo de carro é alto, eu não considero seguro. Vou mostrar pra vocês a paisagem, mas antes de mostrar a paisagem pra vocês, eu vou mostrar uma parada bem interessante. Comprei uma cera pra minha corrente e comprei um desengraxante, tá? Da Algo, da marca Algo, não só patrocinada, tá? Mas o que é bom, eu sempre divulgo. Vou mostrar pra vocês o resultado, galera, que a gente gosta de resultado, entendeu? Não adianta nada falar da cera não ter resultado. Cara, a cera tem uma substância chamada PTF, se eu não me engano. Deixa o carro passar aqui. Barulheiro de carro. Tem uma substância chamada, não sei se é PTF, se eu não me engano, eu vou mostrar pra vocês, que não deixa grudar poeira. Aí eu falei, porra, cara, deve ser difícil pra caralho, que é uma parada que fica meio úmida, né? Como que não vai grudar poeira? Base de parafina, os caralhos, a quatro. Aí eu fui, botei, passei o desengraxante, dar algo, comprei um equipamentozinho, né, de limpar a corrente, passei o desengripante, pra evitar ferrugem e tal, e passei a cera. Passei a cera, o recomendado é passar três horas antes do pedal. Aí eu passei a cera e tal, deixei a bike parada aí dois dias, com a cera bem lubrificadinha, o cassete bem limpinho, e saí pra esse rolezinho hoje. Rolezinho de uma estrada que tem bastante poeira e tal. Peguei até uma parte de areia solta, os caramba, quatro. E o resultado foi impressionante. Vou mostrar pra vocês aqui, e depois vou deixar vocês com a paisagem, tá? Aí, galera, vou mostrar pra vocês aqui. Tentar dar o foco aqui pra vocês verem uma parada. Parada que eu achei muito interessante. Essa cera. Calma aí, deixa eu dar o foco. Se liga só. No vídeo, pra vocês, pode ser que pareça uns grãozinhos de areia. Mas, cara, não tem um grão de areia nessa corrente. Isso aqui é tudo o lubrificante. Ele escurece mesmo. Fica como se fosse uma graxa. Mas ele cria uma... Ele cria uma película, cara. Na parada fica muito maneiro. Se liga só. Ele cria uma película que repele, cara. Areia e tal. E areia que desgasta a corrente, né? Desgasta a catraca. Eu achei muito, muito foda. Tá? O cambiozinho deu ruim. Não sei o que houve. Não sei se o cabo soltou. Só joguei ele pra pesada mesmo. Pra chamar na mola mesmo. E vamos que vamos. Então tá aí, galera. Só parei pra falar da corrente, galera. Desse lubrificante. Porque vai sair um vídeo. Passei um vídeo dos produtos que eu uso na minha corrente. E como eu limpo minha corrente. Tá? Porque você tem que cuidar desse equipamento, cara. Porque senão desgasta muito rápido. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando os equipamentos que eu comprei. Os produtos que eu comprei. O que eu passo e como que eu faço, tá? Pra quem não tem noção aí de como limpar uma corrente. Às vezes a pessoa... Tem gente que compra uma bike maneira. E bota no mecânico pra limpar a corrente. Mas, cara. Todo pedal. Todo pós-pedal. Você tem que limpar a sua bicicleta. Você tem que limpar a sua corrente. Então é importante você ter essa base. Entendeu? Por mais que você não tenha tempo. Você tem que tirar um tempinho, pelo menos, pra limpar a sua bicicleta. A sua corrente. A sua relação. O mais importante é a relação. Depois de todo o pedal, tem que limpar. Não tem essa de, ah, dê uma voltinha e vou andar de novo. Vou andar de novo. Você vai indo. Ali só vai acabando com a sua corrente. E esse produto aqui já previne pra caramba areia. Entendeu? Só a sua relação. Se a sua relação dura um ano, vai durar dois anos com essa parada, se eu não me engano. Eu vou deixar vocês com as imagens aí daqui do lugar. Pra vocês terem uma noção. Como que é bonito aqui. Esse lugar de Angra do Geixo. Se você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se não é inscrito. Galera, muito obrigado. 28 dias. 78 inscritos em 28 dias. Muito obrigado mesmo. Muito grato a vocês aí que estão se inscrevendo no canal. Valeu. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau